...grandes surpresas, que apresenta de qualquer forma uma grande equipa, mas não será a melhor equipa, porque eu acredito que não está a contrariar este maior favoritismo do Real Madrid. O Real Madrid que chega a esta, para as meias finais desta competição, este o 11 Merenc com... Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Santiago Bernabéu para o encomo... Tony Kroos, Fede Valverde e Rames Rodrigues, e no ataque, Vinícius Júnior, para alinhar com Alex Rémi de Nabiliza, depois na defesa, Andoni Elistondo. O último qualidade, tem muito boa qualidade, a Real Madrid é o primeiro, mas é o oitavo da Liga Espanhola. Odegaard, coloca na direita com Yanusay, o cruzamento, o Areola... Bola na direita, ocasião para o Real, era a tentativa de remate de Rames, sobra para... O Kroos e o Valverde jogarão um pouco mais atrás do que o Rames. Tentativa de resposta do outro lado, a Areola... A bola sai um pouco para trás para Rames, explora o lado esquerdo onde está Tony Kroos, tira o cruzamento, fica no... Cidade perdeu em casa, por 3, o Nacho... Bola para Benzema... É um eliminatório com o sítio e tem que fazer alguma gestão do jogador. Procura atacar agora a Real Cidade... Bola da Benzema, está dentro da área, ainda vai Benzema, ganha espaço, remata e difícil a defesa... Para o guarda-redes Alex Ramiro. É bem o Benzema, movimentos bons, há pouco caiu sobre a esquerda e... Mas é desarmado o Isaac para Odegaard. Depois o duelo com Sérgio Ramos e fica a queixar-se o central do Real Madrid. É porque está a entrada de sola. Não é normal o Sérgio Ramos ser comido assim. Não havia ninguém para oferecer e o Benzema optou bem por rematar. Canto para o Real Madrid, Toni Kroos, entrega a Valverde, vira para o outro lado onde está Vinícius. Tem o apoio de Marcelo, mas joga no meio. Isaac, o passe em profundidade, pode sair do pontapé e sai mesmo. Mas Militão intercepta, ocasião de perigo por Iano sai. O Real Madrid sai, sai com toda a gente. Sai com o Vinícius, o Benzema, o Dias. Depois o Ramos, o Kroos e o Valverde saem todos. E não fica nenhum médio. Calcanhar, foge o Brasileiro, tem agora, olha para a área, vai à linha de fundo, tira o cruzamento. Afasta. E criaram aqui uma situação de perigo. Canto para a Real Sociedade, aparece Isaac livre, mas falha o remate. Agora resulta, Nacho recolhe e depois há ali o derrubo de Ramesh. Falta e mais um cartão amarelo. Está com a mão pesada, Mateu Lahore. Aí vai Ramesh, o remate por cima. É muito forte, mas completamente desenquadrada a bola. Nem perto de Criapri. Foi muito por baixo. Agora está lá o Nacho finalizado. Vinícius, o passe para o Nacho, ainda acerta na bola, mas está muito enrolando. Ele tenta um golpe, é bloqueado por o guarda. E aí é um gol para o Real Madrid, para o Real Sociedad, Rava. Mas o Spartan Odegaard, um jogador de Real Madrid, que ganha o que ganha. E aí é Isaac, com o shot, bloqueado por Arreola. E Martín Odegaard, que terminou o golfe. Ele não se celebrou, porque ele é um jogador de Real Madrid. Hensão, o erro, mas o Real Sociedad vai ter ido para o golfe. Em 22 minutos, no Santiago Bernabeu. Isso foi o shoto de Alexandre Isaac. E aí o shoto de Odegaard foi por os braços. Vinícius, o passo para a esquerda para Benzema, sacou um força a mais, mas o francês ainda consegue. A cidade de Vinícius consegue, quase que vai ao relevado, o passo atrasado. Benzema, antecipa-se. Tony Kroos, coloca dentro da área, afasta Isaac de Real Madrid, que para já está a ter também uma exibição algo cinzenta. Nacho, tira o cruzamento, esquerdo, aí vai o Brasileiro, tem o apoio de Marcelo. Devolve a Tony Kroos, o remate enrolado. Tony Kroos, o pontapé. Sobe a Nacho, o Montreal, movimento bem feito, há espaço para o cruzamento, é isso que faz. Afasta Marcelo Ramos e Éder Militão no caminho. Entre a baliza, trabalha bem o remate por cima. Mais uma ocasião de perigo e desatenção da equipa do Real Madrid naquele lançamento. As coisas não mudaram muito. Joga com o Rames Rodrigues, tentava servir o Brasileiro. O Real Madrid fica todos parados. Quem tem a bola, se a senhora, os Vinícius e o Dias, quando o apanham, querem e resolvem o jogo sozinhos. E depois há pouca gente a tirar homens da frente. Aqui vai Marcelo, passa para Benzema, mais um corte, o remate e defesa. Defesa de Ramiro para um pontapé sem preparação de Rames Rodrigues. Muito bem jogado, muito bem para o Marcelo, que o passo era fantástico. Para o Odegardo, o que faz o Odegardo, volta atrás. Marcelo está no caminho, tenta o passe. Não consegue ultrapassar o guarda-redes Ramiro. Ainda o Real Madrid, o pontapé e defesa. Mais uma apertada do guarda-redes da Real Sociedad. É muito bom jogar para o Vinícius, mas depois estava fechado. O guarda-redes, melhor defesa, o único homem para finalizar era o... Para o... consegue ganhar. Agora Sérgio Ramos, o capseamento e a bola na trave. Grande ocasião de gol para o Real Madrid, mas dá-me ideia que há fora de jogo. Passa agora para Fede Valverde. Aparece no corredor direito, olha para a área, tira o cruzamento, afasta. Marcelo no corredor esquerdo. Simula. Antes a espaço, depois Cius. Não estava a jogar novamente com o Marcelo. Alguma sorte, Marcelo, remate. E encaixa o guarda-redes Alex Ramiro. Uma jogada algo atabalhoada, mas... Vinícius, olha para a área, tira o cruzamento agora. Sai dentro dos postos Ramiro. Agora espaço, Merim para Isaac. Não levanta a bandeirola, ainda Isaac o remate por cima novamente. Pareceu ligeiramente adiantado, mas o Isaac com os pés mais redondos já está. A bola está no lado contrário. Vamos ver o que faz agora Isaac. Aí vai Isaac. Tem Fede Valverde, o ponto a pé por cima. O outro jogador vai fazer tudo sozinho. No meio de tanta gente, depois recupera o lateral direito o Andoni. Cai dentro da área, mas parece-me não haver motivos. Para Tony Kroos. Ainda Tony Kroos, o remate. Olá. E acaba a primeira parte. 1-0 no final dos primeiros 45 minutos. E daí nos troca já, ou se vai dar mais algum tempo? 1-0 em tempo de descanso. Vamos sair também para uma pausa. Ainda Odegaard. Grande passo para Isaac. O que faz agora Isaac e marca. 2-0 no Santiago Bernabéu. É um passo fantástico de Odegaard a descobrir Isaac. Isaac, neste segundo tempo. Tony Kroos vai colocar dentro da área. Boa bola. Boa bola para o cabeceamento da Milita. Rodrigues também não entrar bem no jogo. Marcelo. Karim Benzema. Toque de calcanhar. É desarmado. Ainda a Berranet. É bom trabalho de Berranet. É o passo atrasado. Isaac e agora é o golo. Desta vez conta mesmo. E é um golaço do avançado sueco. 2-0 ao minuto 54. Nacho ficou completamente batido no lado direito. Berranet. Conseguiu arranjar espaço para o cruzamento. E o avançado sueco fez o resto. Mas é brilhante o trabalho dos tempos. Berranet. Um para um. Foi para a linha de fundo. Picou a bola por cima. E é como eu te digo. Ele meteu as botas na forma ao intervalo. E em dois tiros. Duas no saco. Uma foi anulada. E esta é perfeita. Não sei se bateu bem no pé. Se bateu na canela. Mas é indiferente. O importante mesmo é que entrou no sítio certo. Espetacular. Essa hipótese. Portanto aproveitou bem. E está a ganhar por 2-0. E com a inteira justiça à Real Sociedade. Resposta Benzema. Mas Chabal e Andoni construíram esta jogada. O que faz Andoni? A bola sobra para Isaac. Vai sair de novo remate. E o gol. 3-0. É mais uma bomba. E Pedro, como tu dizias, calçou as botas ao intervalo. Aquelas que dão golo. E já há mais um 3-0 da Real Sociedade. Grande surpresa no Santiago Bernabéu. Com Isaac a ser a grande figura. Passa por um grande momento de forma. Alexander Isaac já leva 13 golos esta temporada em 27 jogos. Vamos ver se não está fruto. Podemos ver aqui um cabazzo um bocadinho maior. Vamos ver. Aqui está a tentativa de resposta. Era o passo para Benzema. Abraham Dias tem espaço na esquerda. Aparece Marcelo. Pode ser o remate. O pontapé e o golo. É o golo do Real Madrid. Minuto 59. Reduz o lateral esquerdo. Marcelo é apenas o primeiro golo esta temporada de Marcelo. A estrear-se a marcar ao fim de 15 jogos com a camisola Merengue. E relança estes quartos final da Taça do Rá. É muito bem jogado. É muito bem trabalhado. Finalmente o Real Madrid com o Sérgio Ramos. Justamente o Sérgio Ramos. Há espaço para Benzema. Domina. Tentava preparar o... O esquerdo ultrapassa um dos defesas Andorio. Ultrapassa dois. O remate. E grande pontapé. Por pouco não era o segundo. É muito bem jogado. O homem que aparece ao segundo posto é o Sérgio Ramos. Portanto, pressão para Marcelo. Aparece agora Vinícius. Aqui coloca na frente. Zubelga dá o encosto e sai o cartão amarelo. Tipo... Vira o cruzamento Marcelo. E agora... Falta ofensiva. O árbitro marca de facto a falta ofensiva. Aquele braço quase não. Pode ir trocar o Andoni. Isaac no passo para mais um golo. É mais um. E é da Real Sociedad. Isaac desta vez esteve na assistência. E é Merino quem marca o quarto golo da Real Sociedad. Parece fácil. E a forma como esta Real Sociedad está a jogar é impressionante. Mas é... Aqui dá para ver bem os erros de marcação. Completamente sós. Ninguém marca. Ninguém marca. O Militão está a ver a bola. E tem que... Isso é moda dos defesas. Só olharem para a bola. Faz-me uma confusão. Não é só nesse campeonato. O Militão também. O Nacho está a marcar o... O Militão tem o ponto de lança. Cinco para Nacho. Mais uma bola puxada. Vinícius de cabeça. E é golo. É golo de Vinícius. 4-2 ao minuto 79. E aqui Ramiro dá-me ideia que podia ter feito bem melhor. Sim. Ele daquele lado tem vaselina na luva. Já o outro de Marcel foi no seu lado direito. É verdade que é um cabeceamento próximo. Bate na relva mas ele é mau batido. Dá-me ideia que ele tentou com as mãos. Ajustar a bola para a frente. E deu um... Era um frango mas... 4-1 é o resultado. Nas duas anteriores. Vitória agora perigo. O remato. O passo atrasado. E este conta mesmo. É o golo. É o golo do Real Madrid. E é apontado por Rodrigo. O passo é de Vinícius para Rodrigo. Fazer o segundo golo da equipa de Zinedine Zidane. É mais um golo neste encontro. O Vinícius. O passo onde aparece Rodrigo. E só teve de encostar o compatriota. Ficou tudo a olhar para o movimento do Jovic. Oitavo golo. Ainda Sérgio Ramos o pontapé. Defesa complicada. Benzema. Cabeceamento e é o golo. É o golo de Nacho. 4-3. Vai ser mesmo até ao último minuto. Está relançada a iluminatória. Pedro. Sim, mas olha, eu vou dizer outra vez. A bola andou ali a saltar e o guarda-reios não saiu uma vez. Não sei se o Vinícius não está na frente do guarda-reios. Aqui não há nada. Mas bola andou para cima, para baixo, para cima e para baixo. Não neste lance. Mas o que eu estou ali ao chão.